Música Saudações gente bonita em Goiás 11 horas da manhã 26 graus Mestre Leider aqui falando Pois bem Eu nem vou entrar novamente Num tema De que o A presidência do Banco Central Está sabotando o nosso país Com a segunda mais alta taxa de juros do mundo Mesmo com inflação Baixa E Não satisfeito Mantendo cerca de 250 bilhões de dólares Em título da ativa pública americana Enquanto está todo mundo vendendo A China vendeu 53 bilhões O Japão vendeu 60 bilhões E o Brasil está mantendo Então o mundo inteiro está errado E o Campos Neto está certo Todo mundo comprando ouro E o Banco Central Bom Enfim não vou Não vou Deixa Não tem o que fazer Quer dizer tem Senado de viajar para ontem Senado de viajar para ontem Mas O nosso senado está preocupado com a tal Se bem que o Com todos os defeitos do mundo O Pacheco não é um lira Ele não é um lira Ele não tem um Não é tão vil Não é tão baixo Né E aí eu queria Tragar umas ideias Sobre Esse aspecto mais amplo Primeiro dentro do Brasil Para depois a gente chegar No entendimento de como isso Afeta o mundo Pessoas Ontem Divulgaram a imagem De um crente Aí um pastor Qualquer tanto faz Tudo igual É Falando que é muito melhor A filha Não fazer faculdade Que é muito melhor Não ter curso superior É muito melhor Vender picolé Porque isso é tão absurdo Que eu não comento o mérito Porque é isso que eles querem Esses caras sabem Que estão sendo filmados Sabe que isso vai viralizar E é isso que eles querem Eles querem viralizar Para forçar reações E vender a narrativa Que a esquerda maligna Odeia os evangélicos É isso que eles querem Tudo que eles querem é isso Mas vamos fazer as contas aqui Tem lá o pastor Na teologia do domínio Claro É Falando Não Jovens não façam faculdade Vendo picolé Aí também É de um pastor Que É um pastor atropelador A lei para Tornar o crime de aborto Punível com a pena maior Que do estupro que o gerou Evidentemente Quando você faz uma lei dessa Você desincentiva fortemente Não necessariamente o aborto Mas a denúncia A denúncia do estupro E aí tem outro pastor Também deputado Cuja ideia é Permitir o trabalho infantil 14 anos e em diante Nós sabemos que a maior parte do trabalho infantil É o trabalho doméstico Exercido por meninas Aí vamos imaginar um caso hipotético Mocinha adolescente 14 anos Vai trabalhar na casa Sei lá De um pastor Vamos colocar a religião dos caras Que estão para planar as leis É justo De um pastor evangélico É abusada sexualmente É isso É violentada Mas não vai denunciar Porque a pena é altíssima Uau E ela vai trabalhar na casa do Do pastor Por quê? Porque estudar não dá futuro Estudar faz a pessoa de Deus Eu fico imaginando Os sábios da igreja Não os do protestantismo Os sábios da igreja E são muitos Grandes filósofos Por exemplo Eu fico imaginando Não vou nem falar De Santo Agostinho de Ipônia Não vou nem falar De São Tomás de Aquino Vai ficar bem mais recente São John Newman Ou Copérnico Ou Padre Mendel Copérnico Terjeira em torno do sol Não o contrário Que revolucionou tudo Padre Mendel Padre Mendel Que criou a genética Outros padres Santo Agostinho Que filósofo São Tomás de Aquino Filósofo São John Newman Dispensa comentário Eu fico imaginando Esses caras Ouvindo Pastor falando isso Que conhecimento Afasta a pessoa de Deus Que afasta a pessoa de Deus É igreja É igreja desse tipo É igreja desse tipo É igreja desse tipo É esse tipo de pastor Essa concepção de igreja Pode ter certeza absoluta Afasta a pessoa de Deus Diga mais Afasta Deus Afasta Deus Das pessoas Certo Mas esses pastores Sabem disso Por isso que Como quem não quer nada O trenômio Permita que mocinhas Trabalhem Depois Garanta que elas Não trabalhem Que não vão estudar Não vão ter futuro E aí Sem estudo Sem saber A lei Mas sabendo Que a pena Para uma vítima É muito maior Do que para o estuprador E que As pessoas Que sofrem Abortes espontâneos Por si só Elas recebem Olhares De médico De enfermeira Se você tenta Um aborto legal Isso faz o possível Para impedir Na verdade O CRM De São Paulo Eu nem sei Se isso é legal Mas o que Que a lei Nesse país Ameaça Tirar a carteira De quem faz Algo autorizado Pela lei Tirar o CRM De quem faz Algo autorizado Pela lei Então não tem Nem como E se a pessoa Como a católica A atriz católica Ela é a vítima De estupro Faz o que Esses crentes Esses filhos De uma Aí a senhora Respira Que ela Católica Ela esperou A gestação Manteve O feto O feto Virou um bebê Nasceu E entregou Para a adoção Foi criticada Foi criticada Do mesmíssimo jeito Foi criticada Do mesmíssimo jeito Então essa É uma sociedade Misógina E aí eu vejo Gente Gente É só É só juntar Os pontos Não estude Não consiga Um bom emprego Não saiba de nada Seja burro E aí Adolescente Você vai trabalhar Na casa de família Ou xabra Um xabum Xaroba Xameico É violentada Se Que isso Resultar Uma gravidez Ela não pode Denunciar Porque a sanção Que ela sofreria É muito maior Do que a sanção Do eventual Violador E isso Tudo é coincidência Tudo é coincidência Os pastores Deputados Não pensaram No encadeamento Das coisas Essas ideias Só surgiram Eles Ou xarabum Xameico Ou xarabum Xamã Tiveram um sonho Profético Esse é o resultado Do sonho profético Dessa gente Provavelmente O argumento Ok É isso E aí E aí camaradas Nós vamos parar E pensar Isso acontece No Brasil Só no Brasil Não Minha mãe É Ela Acho que ela é Católica Não praticante Né Eu acho estranho Esse conceito Católica Não praticante Enfim Uma pessoa Aberta A A todo tipo de coisa Ótima mãe Direito dela E ela ouve muito Pastor Caio Fábio Que me pareceu Um sujeito inteligente Honeste propósito Em certo sentido Que surpreende No meio evangélico Repleto de imbecis Surpreende uma figura Como ele Me pareceu Sensato Teólogo Que é raro Normalmente você Ser um pastor Basta ser Sabe a igreja Cara Não precisa de nada Não Sabe a igreja Né Que com certeza Não bola de neve Não é bíblico Igreja Davi Bom Até que é bíblico Mas no Velho Testamento Não faz menção de Jesus Enfim Então esse Caio Fábio Surpreende Positivamente Se você Compara ele Com A média Do que se vê por aí E aí Minha mãe falou Oh Ele fala grego Sabe ler Né Grego Demótico Né Não sabe Demótico Coineda No caso Sabe grego Sabe latim Sabe hebraico Falei Mãe Qualquer padre Sabe isso Não se é padre Sem um curso De teologia E sem saber As línguas Clássicas Da bíblia Hebraico Latim Grego Você é padre Sem isso Qualquer padre Sabe isso Qualquer padre Literalmente Qualquer padre E O cara Destaca Por ter a formação Que qualquer padre Tem Sabe O padre Que é meu Conselheiro espiritual Não vou citar o nome Mas é o padre Deladé Paulo Deladé Ele tem doutorado Ele tem doutorado Tem mestrado E claro É graduado Em teologia Muitos padres São assim Aí quando você tem um pastor Um pouquinho menos obtuso Ele chama atenção Por ter a formação O lance do vai ladrão O lance do Mais cedo É esse O mais cedo Inclusive era um bandista Antes de perceber Que a grana Estava No protestantismo Evangelico É lá que estava o dinheiro Na época Era a teologia Da prosperidade Um lance Calvinista Que Deus Diferente Do que o novo testamento Diz Diferente Do que os evangelhos Afirmam É Premia Os que são fiéis Com Dinheiro Procure saber como Cada um dos doze apóstolos Com exceção de João A quem Jesus Especialmente amava Então Procure saber como Os outros onze apóstolos Morreram E aí você vai ver que Bom Os primeiros cristãos Gostam tanto de falar Dos primeiros cristãos Eles tinham nomes Eram católicos Mas procura dar uma olhada Como é que eles foram mortos E aí você vai ver Se faz sentido A tese De que Jesus Prometeu felicidade Isso não está na Bíblia E prometeu Benestras materiais Para aqueles que o seguissem O reino de Deus Não é desse mundo Mas enfim Eu não vou aqui discutir Teologia O que interessa Num caso desse É A gente ter a compreensão De que evidentemente Essa pastoralhada Não teve a ideia Sozinha Eles foram burros Demais para isso Então Ok Aqui Num nível nacional Num nível municipal Num nível Dos bairros Né De cada igreja Ou lá Sabão 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 Pode ser até cego Guiando cego Mas lá onde Tudo isso começou Nos Estados Unidos Quem começou isso Sabia muito bem O que estava fazendo Sabia muito bem O que pretendia Porque Eu vi um texto Que eu achei muito interessante Do Calazans Publicou um pequeno ensaio Na rede das tretas Samba Aquela rede Que normalmente Serve para slogans Serve para slogans O ativismo de slogan Ele não Ele nunca Não sei o que Ativismo de slogan Ele Publicou um ensaio Publicou um ensaio Falando Da manipulação Do oqueísmo E eu Achei uma coisa Interessante No ensaio dele E aí nós Encontramos O fundamento Geopolítico É que A essência Do que ele coloca É o seguinte Os Estados Unidos Com esses lances Que eles criaram Estados Unidos O Reino Unido O Reino Unido A Anglosfera Que foram eles Que criaram O sionismo Não só criaram O sionismo O sionismo É uma invenção Protestante Como eles Criaram O Estado Ilegítimo Certo Eles criaram O Estado Ilegítimo E foram eles Que criaram A Teologia Da Prosperidade Eles que criaram Os Pentecostais E depois Eles criaram Os Neopentecostais Depois Eles criaram A Teologia Do Domínio Tudo foi Criação Dos Estados Unidos Ou pelo menos Da Inglaterra Tudo isso Nada Surgiu Surgiu De um cego Não 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 Surgiu De alguém Que sabia Muito bem O que estava Fazendo E o que Queria fazer Se criou Criou Com um objetivo Certo Criou Com um objetivo Qual que é o objetivo De terem criado O neoliberalismo Também é de lá Terem criado O capitalismo Terem criado O Pentecostalismo O Neopentecostalismo A Teologia Da Prosperidade A Teologia Do Domínio Qual foi o objetivo Deles Com isso O que que eles Queriam Certo Não é como Nem onde Nem quando Isso tudo é respondido É porque Ou para que Para destruir países É a velha máxima romana Dividir para Conquistar O oqueísmo Coloca preto Contra branco Morenos Contra pretos e brancos Porque segundo eles O racialismo Não existe Moreno É tudo O pacto Da branquitude E aí Não existe Mas na hora De você prestar Concurso Ou de pedir Quotas Surpreendentemente Existe O seu Fenótipo Tem que parecer Preto Se não Aí na hora Da lei Te beneficiar Aí bom Aí existe sim Uma diferença Entre negro E moreno Aí existe Se coloca Preto contra branco Moreno Moreno contra pretos e brancos Homens contra mulheres Heteros contra LGBT Mas é gay contra lésbica Mas é gay contra lésbica E gays e lésbicas contra bias Gays, lésbicas e bias Contra pans Gays, lésbicas e pans Contra esses Coisa assim né Tipo isso Tipo isso Colou um contra os outros E aí bom Na loteria do racialismo Do identitarismo Do lugar de fala Por exemplo Quando você tem Um Uma coisa lá Pros pretos Bom Mas aí Tá falando do preto Cis Ou do preto Trás O preto Cis Tem o privilégio Hétero Ou ele é gay Mas Ele é gay De que tipo Ursão É gay Efeminado Esse ele é urção Preto Gay Ursão Ele é ativo Ou é passivo Dessas né Mas ele é cis De toda forma Então ele tem o privilégio No fim O coitadismo O vitimismo Reduz a pessoa A um átomo Ali no meio da molécula Da sociedade É atomizante É individualista Porque além disso tudo Se tem outro Um preto Cis Gay Ursão Passivo Ainda tem que ver Se ele é Nordestino Ou gaúcho Se ele for gaúcho Ele tem privilégio Aí a palavra dele Não vale nada Porque ele é um privilegiado Então você divide A população do país Em tantos Extratos Em tantas células Que você não tem mais Povo Repare que os Woqueístas Os identitários Eles Diferentes dos Panteras Negras Não falam em povo preto Eles falam em corpo preto Diferente da Angela Davis Não fala da mulher Fala do corpo Que pare Se você tem tantas Categorias E subcategorias E sub Subcategorias E tantos níveis De vitimismo E Privilégio Você deixa as pessoas Confusas E mais importante Para o sistema capitalista De exploração Você as deixa Desunidas Porque você vê Num outro Que não é igual a você Um privilegiado Um privilégio Por isso Você não chama ele Para a luta Porque não importa Contra o que você Está lutando Importa mais Quem está do seu lado E quem está do seu lado Tem que ser Um igual a você Mas é muito difícil Ser igual a você Pega o Brasil São Cento e Vamos por Cento e cinco milhões De homens Cento e dez Milhões de mulheres Dos cento e cinco Milhões De homens Na classificação Identitária Metade é preta Esse dado é falso Mas vamos acreditar nele Então Cinquenta e cinco milhões São pretos Mais desses Preços Quanto é Enfenótipo e genótipo Preto Dez por cento Então sobra cinco milhões De meio Um pouquinho De por cento Sobra oito milhões Estima-se que Quinze por cento Das pessoas São de alguma forma LGBT Então sobrou Um milhão e duzentos mil Desses Quantos são gays? Vamos por a metade? Setecentos e cinquenta mil Setecentos e cinquenta mil Quanto seriam gays ativos? Uns trezentos mil E quantos seriam Nordestinos? Uns treinta por cento Então noventa mil Então você tem noventa mil Não enfrenta Duzentos e dez milhões E esse é o objetivo Você vai criando Tantas classes Subclasses Que não interessa O grupo de oprimir Ele sempre vai ser Uma minoria muito pequena Como você sempre Fala de orgulho Nunca de luta Nunca de solidariedade Acaba que esses noventa mil Vai lutar contra Cem mil de outros Trezentos mil de outros Enquanto isso O sistema capitalista Oprime todos igualmente É por isso que os banqueiros Financiam a ida De identitários Para a Universidade de Colômbia É claro que eles financiam Se é uma jovem estudante Inteligente Depois você se torna Batata amoral A deputada Defende a Por exemplo Vamos escolher uma pasta qualquer Com essa suposta Batata amoral Sei lá Educação Aí Entre Votar pela retirada De um direito trabalhista E outro Para beneficiar o seu Benfeitor Que te mandou para a Colômbia Você faz algum projeto Para a educação Mas de preferência Para manter tudo como está Você faz uma performance E aí Essa performance Viraliza E é utilizada Por pastores Já falamos deles lá atrás Para eleger uma bancada Que vai Dar As vítimas Uma pena muito maior Do que o criminoso Que vai permitir Que você não estude Porque Quando você falar Para de estudar Gente Eu não sei se vocês sabem Se você contra a lei A lei A lei obriga a pessoa A estudar Até os 18 anos Mas aí você criou outra lei Congresso conservador Reacionário Cheio de pastores Evangelho Você está lá para isso Não De boa Você pode estudar Para reduzir o estudo oficial Até o ensino Ensino fundamental Até os 14 anos O ensino médio 15, 16, 17 Você não precisa fazer não Está de boa E aí você pode trocar o ensino médio Pelo trabalho É só legalizar Você legaliza também O congresso é eleito para isso Legalizar as coisas Você legaliza Trabalho infantil Criminaliza Ser vítima Garante que as pessoas Vão ter que trabalhar E está tudo certo O pastor tem seu pastinho De adolescentes A vontade Olha o laracha Bom chameico Né É isso E acontece só no Brasil Não 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 Criaram o barrabismo Que é a essência Do Talebã Do Boko Haram Do Daesh Da Al-Qaeda Né Criaram o barrabismo Criaram o sionismo Criaram o neoliberalismo Criaram O pentecostalismo Criaram o neopentecostalismo Criaram a teologia da prosperidade Criaram a teologia do domínio É isso Camaradas Que é ideologia Que é ideologia Tenham um bom dia Criaram o neopentecostalismo Criaram o neopentecostalismo Criaram o neopentecostalismo